Música Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, estamos aí Esse vai ser o nosso segundo vídeo e o primeiro de miniaturas do ano de 2021 Olha que legal E galera, você que é novo, obrigado aí por se inscrever no canal Seja bem-vindo todos vocês aí que são novos no canal Se eu não me engano aí tem uns 150 novatos aí Sejam bem-vindos galera Obrigado aí por estar se inscrevendo no canal, por estar gostando do canal Você também que já é viterano, tá desde o começo do canal Só tenho que agradecer, brigadão aí por tudo Bora lá colocar os projetos para 2021 Para caminhar, né? Vamos ver aí se a gente consegue evoluir bastante aí no canal Trazer mais conteúdos E claro, chegar aos 10 mil inscritos, né? Então, estamos no caminho galera, estamos no caminho Logo, logo, estamos lá Falta pouco E obrigado a todos aí Obrigado pelos comentários Pelos likes A galerinha aí que é fiel nos comentários Só tenho a agradecer E por falar em comentário, galera Tive até uma sugestão do inscrito Aquele vídeo passado Que ele deu a sugestão de filmar Mostrando, né? Conversando aí com vocês E limpando as miniaturas Aí, se vocês achar legal Comentem aí Mas é para comentar, galera Senão como é que eu... Galera, né? A língua está travando Senão como é que eu vou fazer esse vídeo para vocês? Comentem aí o que vocês acham Aproveita que está tudo só o pó Tô brincando, né? Mas eu preciso dar um trato aqui Nas miniaturas Eu vou ver se eu estou lá para De uma geral aí Lá para quinta-feira Alguma coisa assim De uma geral nessas miniaturas Tá precisando, galera E aí? Se vocês gostarem Mas é claro Eu não vou poder Se for para mostrar Todo o processo Está limpando aí Enfim, tirando os pó delas É um vídeo de duas horas Não tem como, né? Então eu vou pegar Uma ou duas miniaturas aí Principais aí Ou cada uma De uma escala diferente Não sei E aí eu mostro Não tem segredo, né? É só eu passar Um espanadorzinho As que são abertas Eu passo um pincelzinho Por dentro Para tirar o pó E se tiver muito Encardido assim Encardido que eu falo Pó Meio grudado Aí eu passo um pouquinho Com o pano Com os tramóveis Com os tramóveis, né? Com os tramóveis Mas Fala, dona Cindy Dona Cindy está aqui Tomou banho hoje Está cheirosa Não tem muito segredo É isso que eu faço, né, galera? Aí comentem aí O que vocês acham Dependendo Se tiver aí Pelo menos uns cinco comentários A gente faz um vídeo aí Mostrando A limpeza aí Das miniaturas, né? Pega uma de cada escala aí E Mostra para vocês Mas Aquilo lá Não tem muito segredo não, né, galera? A gente vai Bater no papo aí Olhando Tá bom? Pelo menos Cinco comentários Falando Ô, Leandro Faz esse vídeo sim Vai ser bacana Senão A gente deixa em stand by aí O dia que precisar E faz mais para frente Guarda a ideia na caixinha E aí Mais para frente A gente usa Galera Acho que eu não tenho mais nada Para falar Hoje é miniatura Da década Dos anos 70 Né? Acho que vai ser bem legal Aí o vídeo Mostrar a Cindy Para vocês Ela só parece aqui Sujinha, né? Maloqueira Hoje que ela tomou banho Está bonitinha Vamos mostrar Vem aqui, Cindy Vem Olha lá, galera Olha que bonitinha Olha a maloqueira Tomou banho, maloqueira Deixa eu ver Ela anda se esfregando Ela gosta de Ela é aspirador de pó Galera Ela cata a cara dela E fica esfregando no chão Porque acho que ela quer tirar os lacinhos Né, cachorra? Né? Ela está meia para baixo Que ela aprontou ontem Vocês acreditam? Estava comendo Tinha um pacote de bolacha Estava comendo as bolachinhas Estava assistindo um filme ontem, né? A noite E eu deixei a bolacha ali do lado Galera Vocês não acreditam Ela furou o pacote E comeu as bolachinhas Que estavam ali Pior que era recheadas Gente, chocolate E aí eu acho que ela está Meia zoadinha Claro, não fez bem para ela Não é comida para ela Mas sem vergonha Conseguiu Comer a bolacha É fogo, né? Nem ficar à vontade Mas eu só falo Não posso É ficar esperto com esse cachorro Mas galera Vamos para o vídeo Espero que vocês curtam Obrigado a todos aí Vocês novos inscritos E bora lá para os projetos de 2021 Espero que seja bem bacana Bora para o vídeo Fui! Tchau! Tchau! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vê que bacana, né? Como as miniaturas, elas imitam a realidade, né? E essa aqui é da escala 1x43, tá, galera? Ela é a partir dos 14 anos para colecionar, né? A gente já até falou algumas vezes aqui no canal. Não é brinquedo, é para colecionar. Tem bastante peças sensíveis. Isso aqui é fácil de quebrar, o retrovisor é fácil de quebrar. Tem bastante pecinhas aí que é fácil de perder, né? E ela vem nessa caixinha aqui, ó, galera. Que legal. Olha lá, ele é de 1971. Que bacana. Esse aqui é da coleção dos carros inesquecíveis do Brasil. Olha que legal. Um 4 cilindros em linha. O motor seria o quê? 1.4 de 85 cavalos. Fazia 9 no combustível. Olha, era gastão, hein? Tração dianteira. 4 marchas, é. Isso aí, meus queridos. E a velocidade máxima é 145 km por hora? Era pouquinho, né? Naquela época. Bora lá, galera. Ah, antes de eu mostrar em detalhes para vocês. Sempre eu compro miniaturas que têm história, né? E essa aqui, vou ser bem breve. Eu lembro desse carro. Meu, acho que eu... Se eu não me engano. Se eu não estou enganado. Eu tinha uns 4 anos ou, no máximo, 6 anos de idade. Mas eu acho que eu tinha uns 4 anos, hein, galera? Eu não lembro muita coisa. Eu lembro só desse carro chegando na casa dos meus avós, lá no interior. Não lembro quem tinha esse carro. Se era algum parente da minha avó. Ou se era alguma irmã da minha avó. Galera, não lembro. Mas o carro me marcou, né? Que era um carro diferente. Nunca tinha visto esse carro. E foi na porta da minha avó que eu vi um. Mas não era o GT. Era uma versão mais simples, né? Do Corsair. E às vezes você via muitos carros assim. Em feira também, né? Antigamente. Nas feiras aí de domingo, né? Você via a galera com esses carros assim, né? Mais antigo. Via variante, né? Então, é essa lembrança que eu tenho desses carros. Acho que muitos... Uma galerinha nova aí nem conhece carro. Só vai ver agora aqui como miniatura no nosso canal. Mas a galerinha que é mais antiga igual eu, mas... Né? Que tem um pouquinho mais de idade aí. Vai lembrar. Se você tem alguma lembrança desse carro aí, comenta aí pra nós. Pra gente ter uma noção aí. De quem já tá ficando velho igual eu, né? É os caras aí no mínimo de... Já chegando aos 40 pra cima. Que lembra desse carro aqui, ó. É tudo já ficando velho já. Mas beleza, galera. Vamos lá mostrar essa bela miniatura em detalhes para vocês. Aí, galera. Que legal. Tanque de combustível era aqui, ó. Acho que aqui tá esse do Corcel. Não consigo enxergar direito. Ford. Aqui esse farol tinha que fazer um reparo. Tá bem zoadinho. Acho que ele acabou fazendo um reparo, né? E aí tava descascado. E aí tava solto. Você vê como essas miniaturas são frágeis, né? Olha que legal. Acompanhando aqui a linha, né? Acompanhando a curva da carroceria. Que barato. Essas rodinhas de época era clássica, hein, galera? Só três furos. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. É só de três furos. Quer dizer, três parafusos. Vamos colocar assim que prendia a roda, né? Mais fácil de entender. Olha que legal, galera. Tudo... Tudo em metal, né? Naquela época tudo em alumínio. Vamos colocar assim. Ou era ferro? Acho que era em alumínio mesmo, né? Não sei. Não lembro. A frente, que legal. A frente de mar, né? De carro mal. Ui, que lindo. As duas linhas, né? Que veio no Opala também. E acho que na época representava esportividade, né? Carro esportivo. E tinha uns que eu acho que era mais antigo que esse aqui, galera. Que era dois quadradinhos o farol. Não era assim, lembrando uma verique, não. Galerinha aí mais antiga vai lembrar disso daí. Por dentro, será que dá pra ver alguma coisa? Acho que não dá pra ver nada, não. Não consegui ver. Não dá pra ver nada, não. Mas olha lá os bancos, ó. Não tinha encosto de cabeça. O cinto, quando tinha, era aquele de duas pontas, né? Que era aquele... É... De cintura, né? Que era o cinto de cintura. Olha que legal. Aqui era tudo em... Em alumínio, né? Na verdade não era alumínio. Acho que era um aço cromado, um ferro cromado. Ah, os limpadores de para-brisa. Olha lá o banco. Até não vai dar pra ver por dentro, não. Aqui, ó. Miniatura 1x43. Ford Corsair GT. Medir em China. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa... Bela miniatura. Para-choque, né? Tudo... Ela tinha muito cromo, vamos colocar assim, né? Na época. Tudo de ferro. Bacana, né, galera? Que legal. É isso aí. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo, galera. Abração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri